Bom pessoal, hoje, agora, vamos fazer aqui um dos testes da nossa cola para revestimentos acústicos e vamos utilizar o material mais pesado que a gente tem aqui, dentro da nossa oficina aqui, que é essa placa de land patch de densidade 35, e ela tem 70 milímetros de espessura, uma placa de 1,20 por 60, e a gente vai aplicar a nossa cola e fazer a colagem dela nessa área aqui. Aqui é uma área que a gente faz testes aqui de aderência de material e vamos ver qual vai ser o resultado. A expectativa agora de início é que a placa fique ali. Então agora é quase meia-noite e aí amanhã, né, a cola ela tem aí um período para secar, amanhã depois que secar a gente vai tentar estressar essa questão do peso para ver o qual ela vai aderir. A laje aqui, pessoal, deixa eu mostrar, a laje aqui é uma laje antiga, tá? É uma, é aquele reboco, aquela tinta, aquela tinta, ó, você vê que tem até lugar que tá oco, tem lugar que tá trincado. É bastante parecido com as condições aí que a gente encontra quando vamos fazer aí as instalações aí dos materiais acústicos, né? Tem muitos lugares aí que o pessoal já usa o material como acabamento final, então serve assim para tampar marcas de cimento e tudo mais e já dá o acabamento e dá o tratamento acústico, beleza? Então aqui a gente vai usar essa placa, é um material da Trisoft e vamos ver como é que vai ficar aqui. Aqui, vou posicionar o celular, deixa eu só arrumar aqui. Pessoal, eu fiz a instalação ali e eu apertei, só que não tava gravando, acredita? Vamos fazer a outra então, né? Ai, Jesus amado. Bom, eu vou abrir até outro saquinho, acho que não tem necessidade não. Vamos abrir. Eu vou mostrar todo o processo, né, que a gente faz aqui. O que eu fiz ali que não gravou. Cadê a tesoura? Eu vou usar essa tesoura aqui mesmo. Bom, a gente prepara a cola e coloca num saquinho. Aqui tem aproximadamente 1kg, 900g, que fica num tamanho bacana aqui pra você pegar com a mão e fazer a aplicação, tá? Aí, com uma tesoura ou um estilete, o que você precisa fazer? Cortar aqui, ó. Eu tô com um alicate aqui na mão, ele corta bacana. Cortar a ponto de sair um filete de cola aqui, ó. Mais ou menos aí, de uns 8mm. E eu vou tentar fazer a aplicação, eu tô sozinho aqui, eu vou tentar fazer a aplicação da forma que vocês consigam ver, tá? Subir na escada aqui. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai utilizar hoje aqui, ó. Essa lã de pet, 70mm, de ansiedade 35mm. Quem fabrica essa lã de pet aqui é a Atresoft. Tá? Esse daqui, eu não lembro exatamente o nome. Acho que é Isotec Panel, Isosoft Panel, algo assim. Enfim, desculpa aí, mas não lembro agora. Mas é um material pesado. Esse daqui já é um material pesado. A gente utiliza ele bastante pra fazer isolamento acústico dentro de parede. É um 70mm, bastante denso. E essa placa aqui, ela tem 60mm por 1,20mm. É um material muito bom, fácil pra caramba de trabalhar, de cortar. Não tem cheiro, não coça. Os materiais da Atresoft é bacana. Tô gostando demais de trabalhar com os materiais dele. Tanto pra parte de isolamento, quanto tratamento acústico. Mas, mais uma vez, aqui é um laboratório que a gente tem aqui, que a gente faz bastante ensaio de instalação, corte e tudo mais. E eu vou utilizar esse pedacinho que sobrou aqui. Deixa eu ver se cabe primeiro ali. Vou utilizar ele pra fazer aqui esse teste da cola, né? Aqui não vai caber. Deixa eu mudar. Eu acho que eu vou ter que ir lá naquela ponta ali, ó. Do lado dessa outra que eu já colei. Aqui já tá tudo colado. Deixa eu virar o celular ali. É, gente. Vídeo caseiro assim mesmo. A gente vai improvisando aí. Não tem muito roteiro. Mas, a ideia é passar realmente o que a gente vem fazendo aí dia a dia. Pra vocês entenderem, tá? Então, deixa eu só dar uma preparada aqui pra eu conseguir alcançar lá. Tá cheio de material aqui. Fica aí. Não sai daí, não. E eu acho que eu já consigo alcançar lá. Tirar umas coisinhas daqui. Que é oficina, né? É um laboratório, tá? Tem bastante coisa. Então, tá aqui. Uma peça. Tá aqui a cola. Vou precisar da escadinha pra ir chegar até lá. E vamos embora. Vamos nessa daí. Ó. Deixa eu ficar seguro aqui. Que segurança é a primeira coisa, né? Que a gente precisa. Tem uma bancada aqui. E vamos que vamos. Pronto. Então. Como que a gente faz a aplicação na peça? A peça aqui, ela tá um pouquinho deitadinha. Eu tô sozinho, tá? O ideal é sempre trabalhar aí numa bancada. Tá com duas pessoas. Mas, isso aqui é a situação que a gente passa na obra também, tá gente? Então, aqui ó. Eu vou fazer. Ó. Tô fazendo a aplicação numa borda. Na outra borda. Ó. A cola, ela deu uma caidinha ali. Eu não apertei ela na peça. Beleza. Nessa borda aqui. Então, já fica aí a primeira dica. Tá vendo? Você tem que apertar um pouco o saquinho. Na peça. Pra cola, ela já dá aquela primeira peguinha, tá? Vamos lá. Fazer. Um filete de fora a fora. Um no meio. E outro aqui, ó. Tamo trabalhando com cinco colunas aqui, ó. De cola. Vou passar uma no meio aqui, tá? Lembrando que a gente tá trabalhando aqui com uma lã de pet. De densidade alta. A peça, ela fica até pesadinha. Tá dando pra ver aí, não? A aplicação da cola na peça. Gente, é uma peça de 70 milímetros. Ela tem um peso considerável. E tem o peso da cola também. Então, vamos lá. Ó. Só de segurar as duas extremidades. Olha a barriga que a peça faz. Então, vamos lá. Vamos colocar a peça aqui. O ideal é sempre ter duas pessoas, tá? Como eu tô sozinho aqui. Eu vou... Usar a cabeça e os dois braços aqui pra fazer. Ó. Então, a gente coloca a peça. E dá uma balançadinha nela aqui, ó. Pra quê? Pra cola dar aquela estrudada, né? Vou trazer o celular aqui pra vocês verem. Mas, ó. Pegou. Pegou legal. Pegou de primeira. Ó. Dou uma apertada pra cola estrudar. Dei aquela corridinha. Caramba, hein, gente. É uma peça de 70 milímetros. Densidade 35. Uma peça pesada. Eu fiz a instalação dela sozinho. Tá vendo? O que que é? Alguns fatores... A bateria acabando, né? Alguns fatores aqui, ó. É a praticidade de mexer com material. Material que não coça. Material que não cheira ruim. Não precisa usar o EPI. E a praticidade de você mexer com esse tipo de aplicação. Com essa cola aqui, ó. Você vê? Segurei a peça com uma mão, com a outra mão. Eu apliquei a cola. E eu sozinho coloquei ela lá no teto. Aqui são outros ensaios que a gente fez aqui também. Com outros materiais. Com a mesma cola. Materiais mais finos, né? Mas ali, gente... Vamos lá ver. Ó. Tô virando o celular aqui, ó. Gente, é um material... Bastante grosso. Tem uma sombrinha ali, ó. Mas olha aqui o tamanho da minha mão. Aqui, ó. Perto do material. Material bastante pesado. Olha lá o tanto que minha mão entra. E amanhã, a gente vai... Estressar aquela colagem ali. Esperar secar. A gente vai estressar essa colagem aí. Colocar peso. Tentar arrancar pra gente ver qual a dificuldade de uma peça dessa daí cair. E qual que é os próximos passos agora também? Vim colocando menos cola. Né? Eu coloquei uma quantidade que eu sabia que ia colar. E agora a gente vem colocando menos cola pra ver qual a quantidade mínima que eu preciso usar de cola pra uma peça nesse peso. Aí eu vou chegar num cálculo aí de rendimento da cola. Tanto que fique seguro pra instalação ser rápida. Pra você pegar, fazer a instalação e ela ser rápida. E a segurança também da instalação. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Fizemos aqui mais um teste, né? Aqui tudo isso daqui é teste que a gente faz com revestimentos aqui. Fizemos mais um agora. Com uma lã de pet 70mm, 70mm de espessura. 1,20 por 60. Dá 35. Material pesado e deu certo. Tá lá. Essa colinha, ela é braba. Muito boa. Tô super gostando de trabalhar com ela, tá? Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau.